A beleza inspira a poesia, é um riacho e sua correnteza, proeza da sabedoria. Simplicidade é uma trilha, um atalho, é andar descalço na terra batida. Colher a fruta, madurar o cacho, cheiro de mato, água cristalina. Simplicidade é um fogão a lenha, chama que invade o meu coração. No fim da tarde, menina, venha, olhar comigo as nuvens de algodão. Simplicidade é uma doce seresta, sabia laranjeira, lua cheia e quintal. É a lembrança mais pura que resta. Quem não conhece a simplicidade, desconhece o poder da magia, que tá na paz de toda a natureza. Tanta beleza... Tá junto... Tanta beleza... O que é isso?